O que foi meu pai? O que eu não tenho querido? É, Samuel, eu tô desanimado. Por quê? Sabe, eu tô desempregado, as coisas no armário começaram a faltar, já andei tanto aí atrás de serviço, mas quem vai dar serviço com uma pessoa envolvida na minha condição que eu tô, entendeu? Fica tranquilo, meu pai, porque a palavra do Senhor Jesus diz que afinal eu vou agora e sou velho, porque eu não justo, sem resposta, eu tô desempregada, me diga o bom. Olha, meu pai, isso é uma frase, vamos confiar no Senhor, porque aquela que começou a boa obra é fiel da tua animação. Poxa, meu filho, muito obrigado por ser essa criança tão especial e maravilhosa que você é. Eu te amo, meu pai. Eu também te amo, meu filho. Se você, meus lindos, tem confiado no Senhor, comenta muito aí, que a palavra do Senhor diz que traga seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo é mais, ele tudo fará. Um grande beijo e se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, um beijo, porque é tão bonito. É verdade, Cris, essa é uma história baseada em pratos reais, e você gostou, sempre a ti, um beijo.